Taxação Aliexpress direto no site não é o único problema do Aliexpress. Quer saber mais? Fica até o final, já aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Calma que ainda não foi implementado o Digital Text no Aliexpress até o momento desse vídeo. Mas o problema do Aliexpress que eu quero abordar nesse vídeo é mais um daqueles como do vídeo do Card. Quando falei do bug da alteração de senha e login da sua conta do Aliexpress, que mesmo você fazendo a alteração da senha e login, com o antigo acesso ainda dava pra você logar na tua conta e também com o novo acesso que você tinha ali alterado. Pois bem, hoje venho com mais um bug do Aliexpress que não foi só eu que passei pelo menos. Até porque no vídeo do Card tem nos comentários gente que passou pelo mesmo problema que eu. Olha depois no vídeo do Card ali, depois de assistir esse aqui até o final. Que é o seguinte, quando você tem mais de um cartão vinculado na sua conta do Aliexpress e seleciona um cartão específico para pagar sua compra, o Aliexpress simplesmente ignora o cartão que você selecionou e cobra em outro cartão vinculado na sua conta. E faz isso mesmo você digitando o código do verso do seu cartão lá, o CVV, do cartão que você queria pagar por ele. E na verdade isso é um bug bizarro que pode muito bem ser usado quando vaza seus dados de acesso do Aliexpress na internet. Esse erro aparenta estar acontecendo há mais de um mês, pelo menos na minha conta. E na sua, já aconteceu? Quanto tempo? Comenta aqui embaixo. Engraçado que a empresa Aliexpress é tão grande e tem milhares de funcionários e deixa uns bugs bobos desse acontecer. Bobo pra eles, né? Pra gente é uma coisa grave pra falar a verdade, né? Imagine se a gente não tiver saldo na conta. Ou imagine como eu disse, se vazar aí nossos dados na internet. Pô, os hackers vão conseguir utilizar de boa os seus cartões aí vinculados no Aliexpress e fazer milhares de compras aí e pôr o endereço deles lá, pôr o CPF deles e pôr dados aí fakes também. Vai saber, né? Detalhe, isso pelo menos comigo aconteceu pelo aplicativo. Então, fica o alerta. Não deixe mais de um cartão vinculado na sua conta do Aliexpress para não passar pelo mesmo que eu. Sei lá, depois que você fizer a sua compra, você bloqueia aí se estiver utilizando um cartão virtual, que é o meu caso. E que esse vídeo aqui fique de dica pra você que vai comprar nessa promoção que vai começar no dia 10 no Aliexpress e que promete ser a melhor do mês de julho. Inclusive, tem cupons de desconto e o link dela eu vou deixar aqui na descrição pra você aproveitar caso queira, tá? Se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Teve alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu vou te responder ou posso trazer em mais um vídeo aqui no canal. Principalmente quando você clica no Valeu que tá aqui embaixo e deixa a sua dúvida lá. Agora, vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais!